Fala galera, Marechal Rambo aqui de volta com Destiny e completamos mais uma parte do livro que era matar todas as 11 Górgonas do labirinto na Câmara de Cristal. A gente ficou cerca de 30 minutos para fazer isso. Nós utilizamos a técnica do periquito, que é todo mundo ir de caçador com um pistoleiro com o capacete do Falcão Noturno Celestial. Ao invés de você dar 3 tiros de pistoleiro, você vai dar apenas um, que causa 6 vezes o dano normal. Precisa-se de 4 tiros de Falcão Noturno para matar cada Górgona. Então a gente só atacava quando a gente estava com o super cheio. Nós tentamos algumas vezes matar com a espada, pessoal, só que de vez em quando bugava a Górgona quando começava a receber dano, ela ia para trás e acabava não dando certo. Mata com a espada? Mata com a espada. É mais rápido, porém não é o mais seguro. Optamos pela opção mais demorada, porém é a mais segura. Então, curtam aí. Quando quiser. 3, 2, 1, vai. Boa. Pega a orb aqui, girou 3 orb. Eu fui para a Dora. Agora recua. A primeira é... a segunda é nessa reta aqui. É, a segunda é na direita aqui. Calma, calma, mas tem que esperar que a recua... Não, não, é, vamos encher o super de novo. Como o Venarez gerou, o Venarez não atira, que ele vai demorar. Ela vai passar aqui, ó, na frente. Não pode errar, hein, galera. Ela aí. Ela aí. Ih, foi para a vala, muito bom. Cadê os orb? Cadê os orb? Peraí que tem... deixou os dois do Venarez lá, peraí que eu já vou encher de novo. É verdade, verdade. Tem o dos Venarez. Cadê? É, o meu. Aqui, ó. E sobrou um orb aqui. Marechal, estou atirando na primeira? Tirei? Não, 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 não atirei na primeira. Não, eu e ele não. Por isso que um tiro e sobrou, pô. Então, quem que não atira agora? Tem que sobrar dois tiros. Eu não atiro agora. Tem que esperar carregar. Hoje virou a hora que não atira. Ó, eu estou cheio. Marechal está cheio. Eu também estou cheio. Quem está cheio vem para cá. Quem está cheio vem para cá. Aí, ela vai passar aí, ó. Vai atirar? Calma. Agora, agora, agora. Não, não, não. Vai atira, atira. Não, eu acho que não tem os quatro. Espera aí. O meu carregou agora. Vai carregar. Então. Pau, 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 pau. Quem errou o tiro? Calma, calma. Ei. Boa, boa, boa. Erraram o tiro? Eu não errei, não. Eu não errei. Alguém errou. Assume quem errou, velho. Assume quem errou, mano. Eu acertei. Eu acertei que eu tenho registrado. Vai ser aquela ali? Aguenta aí. Aguenta aí. É, aquela ali. Bora, Renan. Mata de espada, ela enche o saco, mano. Aí, bora. Vai na frente, Renan. Espera ela vir mais para cá, porque tem uma outra górgona que vê ela. Espera ela vir para cá, porque tem uma outra górgona que vê ela ali na frente. Na hora que ela estiver virando para ir para lá, a gente mata ela. Olha, ela está vindo aí. Agora. Agora. Boa. Não, gente. Para que ganhou, mano? Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Olha, tem outra ali. Nossa, amor. Espera. Volta, 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 volta. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. É muito chato de matar de espada, mano. Espera aqui. Espera aqui. Roda e ir lá para trás. Se atirar de galahone, dá ruim, viu? Tem o tempo. Ela tem que passar. Ela foi ela. Ela foi ela. Espera, espera. Espera. Ela tem que passar da segunda pedra. Calma aí. Só pode atirar quando ela sumir. Vai, agora. Agora. Pode ir, pode ir. Pode ir. Boa. Chora. O meu carregou, velho. Esconde que ela vai passar aqui, hein? Esconde, esconde, esconde. Quem matou fui eu, aí. Eu preciso pegar os albis aqui atrás. Vou pegar assim. Aqui, ó. Na hora... Fica aqui. Na hora que ela apontar ali na frente, já senta o cacete nela. Ô, Marilene de Jesus. Espera ela. Espera ter uma visão clara dela. Olha lá, olha lá. Só a vinha. Espera, ela vai chegar perto. Faz a anti-bag. Vai. Na hora que ela visualiza alguém. Faltou um tiro. Aê, boa. Marilene de Jesus. É que eu queria gerar orb. Eu queria ser útil. Ser inútil o tempo todo não tem graça, né? É, não. Não tem graça, né? Deixa o Renan ir... ir controlando aí. Vai, vai. Vai, vai. Boa, Tide. Deixa eu pegar as outras orb lá atrás. Leva lá nas outras. Eu também vou lá pegar. Pronto, hein? Ah, então vai você. Como eu ainda não tá, não. Então fica a Venanres e o Renan pra trás. Que hora que nós pegamos essa daqui? Agora? Na hora que ela estiver o mais próximo possível. Esse daí é fácil. Desce, Marilene. Desce, desce, desce. Então vai. 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 Erraram? Foi o Moker. Foi o Moker. Agora eu vi. Foi o Moker. Caralho, gente. Caralho, Moker. Como que você consegue errar o bicho? Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Agora fudeu melhor, Moker. Que burro você. Ei, ela subiu na hora, mano. Não faz isso. Não, ela tava parada, véi. Não, velho. Tu quer atirar pulando, Moker? O pior é que eu tava parado no chão. Mas já teve três vezes que erraram aí. As três vezes eu tinha... É, a três... Depois eu... Ainda bem que está gravado. Eu vou... Eu vou... Eu vou verificar quem que errou. É a última? Não. Ali, ali. Calma. Deixa ela vir. Toma lá atrás. Espera aí. Vai. Tom, 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 Tom. Agora, vai. Erraram. Vai, branco. Boa. Caralho, quem errou? O Moker gerou? Agora eu não vi. O Moker gerou o Moker. Não, o Moker gerou o Orb. Alguém errou. Mas a contingência... A contingência era eu, Moker. Não era tu, não. Puxei o meu, Moker. Tô vendo o radar tem duas. Cuidado que tem outro na esquerda. O radar tem duas. Qual que vai ser, Renan? Da direita? Essa da direita. Ela tá vindo, tá vindo. É melhor. Pega ela daqui. Onde vai na tá? Onde vai na tá? Onde vai na tá, galera? Onde vai na tá? Então vai. Vocês atiram e sai correndo lá pra trás. Vai, tira. Boa. Volta, volta. Volta com a Renan. Volta, pega os OAB e volta. Tem uma aqui atrás na esquerda. É perigoso ela ver. Volta, 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 volta. E aí? E aí, vai? Pera aí. Tem que ver se a outra não tá perto. Gente, tem que ir junto. Não ativa um sozinho e vai na loucura. Agora é eu que tô perdidinho, mano. Ah, não, não, mano. Essa daqui é a última. Agora que eu percebi. Bora, bora. Agora que eu me achei nesse lugar. Bora. É a última? Boa. Aê, veio. Completou. Eu vou me matar agora. Isso, eu não acredito que dá pra fazer isso. Eu não acredito que dá pra fazer isso. É por isso que o maluco morre dentro do escudo com esse modulo. É, amor, que você achou? Nós é hardcore, velho. Você é louco. Ó, nós ficou 30 minutos aqui no labirinto. Boa, gente.